Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. O Atlético Goianiense negocia o retorno de William Maranhão, do Santos. A ideia do Dragão é contratar o volante por empréstimo, com 100% dos salários pagos. O Goiás também tem interesse. Maranhão prioriza o Atlético Goianiense, onde se destacou entre 2020 e 2021. No início deste ano, o jogador foi para o Bahia, onde não manteve o nível e acabou comprado pelo Santos para contrato até dezembro de 2024. William Maranhão foi criticado pela torcida antes mesmo de estrear pelo Santos, não foi bem nos primeiros jogos e acabou escanteado no clube. Ele nem tem sido opção no banco de reservas e quer sair. Maranhão tem 26 anos e espera ser emprestado ou negociado em definitivo para voltar a atuar com frequência. O Santos também vê a saída como melhor opção. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de Marketing Digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda. Tudo isso por um preço abaixo de R$ 100. Sim, isso mesmo. R$ 100, então aproveita que as vagas já estão acabando.